oi pessoal de bela na hora, vamos começar de novo com o Skyrim é aqui o joguinho frescurento que não deixa usar o teclado e mouse tem o controle conectado como eu não vou desconectar o controle graças ao bug amd vamos de controle mesmo vamos continuar onde paramos você tem um envelope a veia bom? oi 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 lembra os controles aqui Estela, play, desligar a vibração, sobrevivência, blá 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 blá. Belezinha. Bem, é o que? É o professor? O que eu não tenho de item que está pesado? Vou livrar disso antes de ir para a missão. Para descobrir os efeitos. Vai da merda, vai da merda. Nem deu. Atenção nota, descrulls, poções. Armas. Já que eu tenho a espada dourada, não preciso mais de uma espada de aço. Senana, Ember. Coisas que dá para ser vendidas ou consumidas. Enfim, vamos embora agora. Sempre que o carregamento está tão devagar, o jogo está no SSD. Enfim, não deixe nenhum deles. Qualquer quest mesmo. Ah, e aí então. Vou pegar de volta os fragmentos no machado. É lá vem. Eu tenho algo que eu deveria entregar. Com suas mãos apenas. Vamos ver aqui. Parece que é isso. Tem que ir. Um item, depois eu vejo o que é. Um item, depois eu vejo o que é. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, mas você vai me ajudar em uma coisinha antes. Ah, se você vai. Você fica aí, ventanil, não é pra vir atrás agora não. Quase certeza que eu não quero me contar, mas foda-se. Completamente contrário, mas enfim. Não tem problema. Agora a Samônia tem que me acompanhar também. Não tem problema. Tchau. Tchau. Amém. Ah! E aí 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 O que é um raposo morto? Algum lugar por aqui? O que é que o bichinho ainda tá... Tá, ali ainda tem dois. Não, tem um só. Arco, flechas, ouro... Que porra é essa? Que porra é essa? Vamos ver. Ah, nenhum deles tem armadura. Que droga. Ah, nenhum deles tem armadura. Não tem armadura. Que chato. Enfim. Vamos embora pra próxima, então. Agora eu tô carregando muita arma que eu provavelmente não vou usar, mas... Assim que eu comprar a casa, eu coloco elas num lugar bom. Os kajit aí, antes sempre tem coisa. Vamos ver o que está vendendo, rap. Você procura fazer uma compra? Os kajit não são bem-vindos nos cidades. Eu vou ver. Nós fazemos tempos nos cidades fora dos cidades. Todos os cidades estão'tas. Ei, essa aqui. Vou vender as tranqueiras Tentar Completar o dinheiro Da casa Completar o dinheiro O que é que você faz? Mãe, eu vou voltar para o meu chão. Vamos voltar para o meu chão. Bicho chato Ah, peraí, deixa eu chamar o bicho já, tem que voltar aqui E aí, agora me perdi de novo Sabia que tinha passado um pouco Olha o bogey A doante come with me Alright A doante come with me A doante come with me Aproveitando, pra que serve esse ingrediente aqui? Ah, a gente melhorar a estamina primeiro Ah, vai ficar um vídeo longo Um pouco longo, mas cara, não tem como você fazer vídeo curto de RPG Kajita's wares, if you have coins Então, por que? Não falta muito para chegar na cidade, tem que demorar tantas. Vamos lá. Cheap. Essa hora o tiozão já deve estar trabalhando lá no Cloud Street, já dá para comprar teoricamente a casa. Eu não fiz nada. Os comerciantes não estão, espera uma hora, rapidinho, só pra... Pois é, quando... Já deve dar pra comprar a casa... Eu disse que estão formando uma Dornada. Não tem uma vampira... Não tem muita coisa... Ele aqui Vamos esterar aqui Vamos lá Já temos uma cama, um desencanto, alguma coisa aqui. Vamos embora. Valeu tio! Se alguém não falar inglês não entendeu, o guardinha... ...elogiou por ter matado as bruxas de Glamour. ...elogiou. Vamos trabalhar. Agora, cadê ele? ... 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 Os dois são muito devagar. Gato tem pra vender. Pegou-se só 264 ondas. Tranqueira nenhuma. E aí E aí E aí E aí Claro que ele vai ter escurro. E aí Pinguço E aí E aí não é que é do Oblivion May your oath lead you to one side E aí Se não me engano, é para virar nessa próxima pontezinha aqui, não é para atravessar a outra. Então, vamos lá. Acho que já é caladinho. Pior que é esse aqui mesmo. Vamos lá, chegamos a casa. Estou aqui, este é o seu novo casa. Uma casa só específica. Espera aí. E aí. Tudo com cavalo O que é que é? Vamos dar uma olhada na casa Tem um... Tem um fundidor aqui Aqui tem uma pedra de afiar O que é que é preciso? Pronto, manda o lingote de ouro que eu vendi Tem uma strong box para guardar a tanqueira Vou pegar uma roupa para guardar a tranqueira Já vou guardar inclusive Vou guardar essas armas aqui com as mãos Se bem que não Mas tem apoio dentro da casa Deixa o peixinho circular Vamos ver se ele circula Porque senão ele vai ficar aqui para sempre Não Já comprei Já comprei É... É tudo que eu poderia ter esperado Eu... Eu sei que não é muito Mas... Eu encontrei algumas coisas Aqui meninas Sem a chave Se você vê algo que você goste Por favor, pegue Você tem feito muito para mim É... É o menos que eu posso fazer Como você entra aqui sem chave? Como você entra aqui sem chave? Olha... Tem um laboratório aqui Um arcano Mais baú para guardar a tranqueira Fragmento de soldinho Um armáriozinho bem melhor do que a versão base Um armáriozinho bem melhor do que a versão base Junto com o meu Então tá, né? Alguns ingredientes E aí Aqui é o quarto E aí Ah, não Tem aqui Porão aqui O que que tem aqui? Ah, tá Aqui que ficam as armas Maniquim Botar as armaduras Os looks aqui Hum Para colocar aquelas Máscaras dos Dragon's Priest Aqui Para pôr as armas E ele também Para colocar essas armas aqui Aqui Esse aqui Que é ideal O arco eu vou usar Isso aqui Isso aqui eu não vou usar Então vou colocar aqui Isso aqui eu também não vou usar Mas por enquanto Para apoiar o espada e o arco eu vou usar Ou seja, segura isso aqui para mim Apertei o botão errado Beleza, agora sim Dar as cadernas Eu dou as cadernas na hora aqui Vou ver o que que é isso aqui Vou ver o que que é isso aqui Vou colocar as patas de dragão, caramba, bem melhor do que a versão base, que a versão lançada lá em 2013, por aí, a versão de aniversário foi bem melhor, o bichinho aqui Na verdade, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já está tarde, e no próximo vídeo a gente vai para o combate Enfim, já foi um progresso bom, consegui comprar a casa, peguei criança e o bichinho E o ventaninha aqui Tchau e até o próximo vídeo para vocês, vou deixar os links na descrição do Instagram E vejam as outras gameplays, tchau